Derruba, 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 vai derruba, derruba, bata na guarda, levanta em pé, levanta em pé ligeiro, levanta em pé, 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 levanta em pé ligeiro, derruba agora, vai pra cima dele, vai pra cima dele, vai. Fecha o triângulo aí, fecha, 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 vai, levanta ligeiro, levanta e pera, monta, 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 vai, monta, vai, monta, vai, monta, monta, pega o braço, pega o braço, levanta. Pega o braço, Christopher, vai, monta, monta, não, derruba ele, levanta, vai, nas pernas, levanta, levanta, levanta e vai nas pernas, nas pernas, nas pernas. Vai pra cima, vai pra cima, sobe, fecha a guarda, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, levanta, 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 levanta. Vai pra cima, vai pra cima.